Olá, bom dia criança, bom dia família, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cidalva do Instituto Anjo Solidário, C.I. Ciranda Cilandinha e o agrupamento é o berçário 1. Eu espero que vocês estejam todos bem, porque a Pro está muito bem, graças a Deus. Hoje a Pro trouxe para vocês uma história da Galinha Fofoqueira, escrita por Dalila Juncá. Mas antes de a gente ouvir a nossa historinha, vamos cantar uma música? Era uma vez um gato silencioso, ele não sabia o barulho que fazia. Você poderia ensinar o pobre gato e mostrar para ele o barulho que ele faz. Tive uma ideia, vou contar um, dois, três. E quando eu terminar, vamos todos de uma vez. Um, dois, três. Minhão! Era uma vez uma porquinha silenciosa. Ela não sabia o barulho que fazia. Você poderia ensinar a pobre porca e mostrar para ela o barulho que ela faz. Tive uma ideia, vou contar um, dois, três. E quando eu terminar, vamos todos de uma vez. Um, dois, três. Roink, 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 roink! Era uma vez uma galinha silenciosa. Ela não sabia o barulho que fazia. Você poderia ensinar a pobre galinha. E mostrar para ela o barulho que ela faz. Tive uma ideia, vou contar um, dois, três. E quando eu terminar, vamos todos de uma vez. Um, dois, três. Co, 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 co. Isso é o barulho da galinha, né? Agora vamos ouvir a história. Ana Filomena, a porca mora em um chiqueiro chique. Nem pense que ali tem lama. Cheiro ruim? Não, lá não existe. Se falar em porcaria, dona porca dá a xilique. Essa história de que porca vive sempre na sujeira, que deteste tomar banho e come qualquer besteira, quem a inventou foi Mazé, uma galinha fofoqueira. Filomena ficou brava quando viu tal boato. Enroscou logo o rabinho e foi apurar o fato. Chegando lá e falou, sou uma porca limpinha, ouviu bem língua de trapo. Mazé ficou assustada. A filomena tratou logo de fugir. Procurou uma amiga. A capota jurassi. Ela então aconselhou. Desculpas, tem que pedir. A fofoqueira Mazé molhou a ponta do bico, levantou sua cabeça e com o ar bem decidido, foi procurar Filomena. Para poder deixar tudo esclarecido. Quando chegou ao chiqueiro, cacarejou com alegria. Nossa, nunca vi na minha vida uma casa mais limpinha. Pelo chão, não tem casca de banana e nem mesmo uma folhinha. Filó estava no banho, achou estranho a visita. Olhou bem a galinha e disse, Boa tarde, senhorita. O que veio fazer aqui? Não adianta querer o mal feito redimir. A fofoca já foi dita. Mazé, cheia de gracinhas. Começou logo uma conversa cumprida. E disse, Eu, durante toda a minha vida, nunca falei mal de ninguém. Me perdoa, estou tão arrependida. Me desculpe a falta cometida. Filomena abriu a porta e abraçou a galinha. Fizeram logo as pazes e foram lá para a cozinha. Comeram um bolo de milho e uma gostosa canjiquinha. Agora, lá no terreiro, não existe confusão. Filomena e Mazé aprenderam a lição. Vale mais a amizade do que qualquer discussão. Ali reina a paz. E aí, turminha, mamãe, papai, gostaram da história? Eu espero que sim. A profecia com muito carinho para vocês. Um abraço bem apertado para vocês. Um grande beijo da Procidalva. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.